Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que não há pontos inegociáveis no pacote econômico apresentado ontem pelo governo ao Congresso. E espera que haja menos modificações que na proposta da nova Previdência. Guedes participou de um café da manhã na residência oficial da presidência do Senado. Dessa vez, a coisa está sendo feita conjunta. Então, não é nem que você mandou uma coisa que vai ser muito modificada por eles, não é assim. Estamos trabalhando juntos. O ministro da Fazenda que disser, ou da Economia que disser, que tem algum ponto inegociável, ele não está preparado para o exercício numa democracia. O Congresso é soberano, o Presidente da República é um poder constituído, o Supremo é outro poder. O ministro não tem voto. O ministro é alguém que está ali, é um servidor público, temporariamente. Então, não tem, não tem, seria uma arrogância tola dizer que tem algum ponto inegociável. Para reduzir o número de acidentes nas estradas brasileiras, o governo lançou o Brasil Rep, em parceria com o Programa Internacional de Avaliação de Rodovias, que é reconhecido em outros países. De acordo com a Confederação Nacional do Transporte, no ano passado, mais de 69 mil acidentes foram registrados nas rodovias federais do Brasil, com mais de 5.200 mortes. Em média, foram 14 vítimas fatais por dia nas estradas do país, só em 2018. O maior número de vítimas no ano passado foi registrado nessa BR, a 116, que começa no sul do país, passa por São Paulo e vai até o Ceará. Mas o que falta para que mais vidas sejam poupadas nas estradas? Segundo o Programa Internacional de Avaliação de Rodovias, tudo começa pelo planejamento das rodovias de alto risco. Mudanças na estrutura de apenas 10% delas já evitariam metade dos acidentes fatais nas estradas do mundo todo. Para identificar e intervir nas estradas mais perigosas do país, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes lançou o Brasil Rep, Programa Brasileiro de Avaliação Viária, em parceria com o Programa Internacional de Avaliação de Rodovias. A ferramenta vai ajudar o governo a gerenciar a segurança viária, além de destinar melhor os investimentos para o setor. Nós temos três lotes de licitação, na verdade quatro, né, que um vai fazer o gerenciamento, o Edital 311-2019, e esses lotes, essas empresas vão fazer todo o levantamento com os equipamentos especificados pelo IREP, e depois criar os planos de investimento para que a gente construa rodovias mais seguras. Com o programa, as estradas brasileiras passam a ser classificadas com estrelas. Quanto maior o número, mais segura será a estrada. E o governo agora fica por aqui. Até a próxima edição.